Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Impacto Positivo, Net Paz Ativo e como empresas corajosas prosperam dando mais do que tirão. Por, Paul Pullman Pela primeira vez, o excel da Unilever Paul Pullman revela como fez para aumentar o retorno de seus acionistas em 300% e ainda assim garantir que a empresa fosse a número um do mundo em sustentabilidade por 11 anos consecutivos. Em parceria com Andrew Winston, grande expoente da sustentabilidade corporativa, Pullman Pullman ensina os líderes a enfrentar os maiores desafios da humanidade à mudança climática e à desigualdade social e ainda garantir o sucesso do seu negócio. Eles derrubam o mito de que a única função das empresas é obter lucros e mostram por que a mera intenção de fazer o bem não é suficiente para salvar o mundo. É necessário criar ações concretas e reunir forças em nome desse objetivo e as organizações de impacto positivo são a resposta. Essas empresas priorizam a inovação, desenvolvem relações de confiança e engajam clientes ao mesmo tempo que ajudam a criar sociedades mais fortes e inclusivas e um planeta mais saudável. Cure o mundo primeiro, eles dizem, e então você vai deixar seus investidores satisfeitos. Este livro vai ajudá-lo a encontrar o propósito de que você precisa para adotar o único modelo de negócios que importa nos próximos anos e seus filhos e nítos agradecerão por isso. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!